A Bahia é famosa pela Cher Music, a indústria opressora da Cher Music, que tudo que for diferente daquilo que eles entendem como válido, não presta, não tem valor. Então nós nadamos contra a maré lá há 18 anos, com orgulho, porque se fosse fácil todo mundo era, mas a gente insiste. A banda tem 18 anos já, de estrada, eu tenho, vou fazer agora 2 anos com a banda, eu entrei agora recentemente, minhas influências são voltadas mais para o thrash metal, o metal, e com isso deu uma misturada realmente no punk rock hardcore e a gente está fazendo um som realmente novo. Uma coisa assim que os nossos fãs de 18 anos atrás estão surpreendendo com a nova mistura, aquela coisa das novas ideias, mantendo os velhos ideais. Na realidade, o show que nós fizemos hoje aqui é a base do próximo disco. Já tem nome, a previsão de lançamento é em janeiro, já gravamos, está na fase de finalização, pré-mix, essas coisas todas. E o nome será Novas Ideias, Velhos Ideais, justamente que remete às influências trazidas pelo André. Então também vai sair agora um tributo para a gente. Aí são 35 bandas do Brasil, do exterior, então assim, bandas que para a gente serviu de influência. Nós somos o Pastel de Miolos e estamos no Paraná do Rock em 2013. Para a gente gravar de novo. A gente gravou de novo. A gente gravou de novo.